No fim, eu tava sempre com força segurada e eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia é conquistada e guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Serpentry, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui aquelas partidas Skywars Que vocês tanto curtem aqui, mano, e velho, velho Se você gosta de Skywars, já deixa o seu like no vídeo Porque é muito, muito importante mesmo o apoio de vocês Então é nóis, galera, vamo lá jogar umas partidinhas Skywars E eu já volto aí com vocês, fui! Beleza, galera, vai começar aqui, mano, a primeira partida E, velho, vamo que vamo então tentar ganhar essa aqui Pessoal, mano, tipo, eu falei, ah, velho, vou gravar mais Skywars aqui pra galera e tal E vamo que vamo, mano, vamo que vamo então Sério, velho, já conto com o apoio de vocês nesse vídeo Porque é muito importante mesmo o like de vocês Sério, tipo, mano, isso é o que mais me motiva, velho Vocês não tão, tipo, ligado, beleza? Então tá, galera, deixa eu ver os baúzinhos aqui Mano, boa, velho, quando vem flecha E espada, mano, mano, é tipo GG, tá ligado? É meio que pedir pra ganhar Mas ok, ah, eu vou rushando pra esse cara aqui Então, vem aqui, ó lá, ó, bonitinho, né? Bonitinho, esse bonitinho aqui é bonitinho Bonitinho, 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 bonitinho Batei, falou, fera Ele, ai, ah Sou muito burro, velho Era pra gente jogar da madeira, eu joguei Ah, mano, eu sou muito burro, velho Ah, bom, pelo menos aqui tem Tem calça aí que eu não tinha Ah, mano, é sério que eu joguei tudo na minha Selecha Fog? Boa Boa, aí, ó, viu? Você perde umas coisas e ganha coisa melhor, entendeu? Então, tipo, o bagulho aqui é louco, beleza? Tá, ah, vamos pro Fist, então Porque é o único lugar que a gente tem que ir agora Meio que, tipo, e agora, mano? Agora, agora Agora é o horário de ir pro Fist Então, tá, dropa isso aqui Pega isso aqui E boa, galera Ah, vamos vindo pra aqui assim, ó Já matamos um carinha, já, né? Um carinha, tipo, que não deu tanto trabalho pra gente Porque ele queria usar aquela estática lá de pegar o kit E meio que sair correndo, né? Bom, o cara ali vai fugir Olha, que safado O cara foi, tipo, um ninja Tipo, um rato agora, tá ligado? Mas, beleza Ahn... Tá Galera, a gente não tem, tipo Tanto item, velho Mas a gente tem dignidade aqui no bagulho Ó, toma isso aqui Pera, falou Ah, você não tacou isso aqui em mim, né, mano? Não, sério, velho Enquanto esse negócio fica dando efeito em mim Mano, sei lá, tipo Eu só espero que você se arrependa Porque você vai morrer Esse cara aqui já vai morrer Boa Beleza Um já morreu Ahn... Capacete eu tenho Tudo mais aqui, né? Beleza E aí, pera Sove Tá sove? Tá sove no final de semana? Boa, matei aqui Beleza 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 Ai, 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 ai Boa, ok Tá, tamo suave aqui no final de semana Tamo suave Falta um carinha Que eu não sei onde estamos Se um carinha E aqui tem uns itens aqui Meio OP, véi Que eu vou catar, obviamente, né? Vem aqui E boa Tá Eu não sei porque tem esses itens aqui, véi Tipo Sinceridade E cadê o cara? Tipo, que falta Ah, aqui E aí, pera Suave? Tá suave mesmo no final de semana? Falou, mano Tipo Eu não tenho dó, viu? Mas, véi Ah, véi Sério que eu vou acabar me ferrando com esse cara? Não, não Tipo Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui Vai Matei Não, não Caraca, viu? Pera aí Agora eu matei, não é possível Matei Ih, ih, ih Falou, galera 4 kills, moleque Galera, deixa o like E vamos pra próxima partida Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida E vamos que vamos Tentar ganhar isso aqui Espero que a gente consiga Aí, mano Muito obrigado mesmo Pelo feedback Que vocês estão dando Nos vídeos de Sky Wars Tipo, velho Muito, muito foda mesmo Muito obrigado, galera De coração, mano Vocês são realmente fodas, mano Sério Tipo Muito foda o feedback, velho Então, mano Espero que continue assim Né Vocês apoiando os vídeos E Sky Wars Porque eu vou ficar Muito, muito, muito feliz Ok Então, tá Só faltou botinha Pra gente ficar full diamante Mas fora isso A gente tá de boa, mano Tá de boa Ai, ai, ai Ninguém me derruba Por favor Por favor Só quero, tipo Pegar o fixe E ficar na minha quietinho lá E é nóis Boa, beleza Vamos aqui, vamos aqui Subir aqui, ó Ih, mano Estilo ninja, tá ligado Tem um cara que já fez a ponte aqui, ó Falou, fera Até mais Matei Falou Boa Oxi Nossa, puta susto, velho Aí, beleza Vem, 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 vem Vai, vai Vai, senhor Pedro Vai Boa, moleque Boa Equipa botinha que faltava E é nóis E é nóis, moleque E é nóis, galera E é nóis Véi, vamos catar os baúzinhos aqui Que falta Boa Ó Mano O que que é o cara que tá fazendo isso comigo? Eu não sei Tá, eu não sei Beleza Tentei derrubar o cara e não deu muito certo Beleza Como isso aqui é só uma procalção E boa, mano Pega esse moleque aqui já que é na porreides E boa Matei Ok Eu quero ficar fodido, mano E tem uma bota aqui Boa, tava precisando disso aqui Beleza Ó, os caras ali Ah, mano Você papou minha kill, velho É sério, mano Tô chegando a dois mil kills E o cara tá papando minha kill Isso não é legal, não, velho Isso não é legal, não, mano Tá, mas beleza Eu vou lá na ilha dele Porém eu vou ver se tem enderpeel aqui, mano Que aqui tem mais baú Pelo que eu sei, né Pelo que eu saiba Aqui tem muito mais baú Vai, vamos que vamos aqui então Vem, vem, vem Sobe Boa, beleza Tô aqui em cima Ah, tem Boa, tem espada foda, mano Tem espada foda Boa, tem enderpeel, moleque Sabia, tio Sabia Beleza Ah, olha lá O cara lá na frente, ó Certo, vamos ver se eu acerto ele É, eu acho que vai ser meio feio A gente tentar acertar ele daqui Então tá A gente não acerta ele Mas a gente mata ele aqui, galera Falou fera Tamo junto, mano É nóis O cara tipo Wotafake, tá ligado O cara já até assustou Mas beleza Falta um player Ah, e eu vou atacar enderpeel Lá no fist de novo Boa, ataquei Ah, cadê esse cara Que falta, véi Só falta ele, mano E tipo, cadê, mano É sempre assim Aqui E aí, fera Tipo, mano Eu tô suado no final de semana Acho que você também, né Então vamos tirar um PVP da hora Não, é sério Um PVPzinho da hora Ó, tipo, da hora mesmo Mano Por que essa, tipo Ah, mano É sério que esse cara tem esse item, velho Não De verdade, véi Nossa, a cagada Olha a cagada Olha a cagada, mano Tô vivo ainda, moleque A graça da enderpeel, mano A enderpeel me salvou, mano Boa, boa Mano Mano Não adianta vir com a tua pena, não, moleque Falou fera A enderpeel me salvou, moleque Tamo junto, parceiro Vamos pra próxima Tá, galera Beleza Vai começar aqui a terceira partida E vamos que vamos tentar ganhar isso aqui Pessoal, mano Caraca, a enderpeel salvou a gente Muito hardcore E mentos ali Mas ok, mano Ninguém me vence nisso aqui, velho Caraca, mano Eu sou muito, tipo, bom Tipo, renascer das cinzas Tá ligado Mas beleza Vamos que vamos tentar ganhar isso aqui Espero que a gente consiga Ganhar esse Skywardzinho da vida aqui Power 1 Deixa pra lá Que a gente não vai precisar de Power 1 Power 1 é muito ruim Perto de Power 3, né Obviamente E beleza, tá Só a gente ganhar, mano Só a gente ganhar Espero que a gente consiga Se Deus quiser Se Deus quiser Deus tá no comando aqui Vai ganhar o negócio aqui todo Beleza Mano Sério Tipo, eu sou muito Anta com bloco, velho Mas tá Olha o cara aqui, ó Toma, fera Falou, mano Só falou pra você Mano, eu dei o cara com Speed Sério É da hora Quando eu tô com Speed Mas quando tem cara com Speed É mais chato Porque, tipo assim Os caras meio que Pé o capeta no corpo, mano É tipo, é o que a gente fica Tá ligado Com o capetão mesmo Que a gente fica bem mais OP, né, mano Mas ok, tá Esse cara tá com a bolinha do demônio lá Pera aí Ah, não, tá, não Mas ele correu Ele arregou Ok, enquanto isso A gente pega isso aqui, então Meio que mata ele aqui, então Vem, 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 vem Matei Boa, falou, fera Até que isso aqui Só pro calção Ok, galera Botinha aqui que eu quero E eu não sei Olha o cara ali Ah, os caras não é time, né, fera Sério É um time de três Não, você tá zoando Você tá zoando Você tá zoando Você tá zoando com um time de três Bevei um Boa Beleza Nossa, é um time de três aqui Literalmente É um time de três Boa Foco esse aqui Que tá meio que sem armadura Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza É um time de três Meu Deus do céu Mano, se eu levar esse time de três aqui Vai ser tipo Mano, GG Nelson Do Nelson Do Nelson Do Nelson Dos Nelson Dos Nelson E dos Nelson Dos Nelson Beleza Calma aí Boa Ai, corre Agora, tipo, corre muito Beleza Calma aí Mano, já tamo com sete kills Velho Sete fucking kills Então, tá Não, pega minha flecha aqui Não Não, flecha Ai, boa Tá aqui Mano Levamos um time de três Eu acho Provavelmente Nelson O cara é louco Mas beleza Tá Deixa eu jogar uns itens horas aqui Tamo com sete kills Caraca, velho Dá pra gente pegar um recorde aqui Pegar nove kills Vai ser tipo GG demais Mas beleza Olha um cara subindo torre ali É uns o que faltam Então tá Pega esse aqui que tá meio que sem peitoral Então, boa Beleza Peguei Tem um cara ali, ó Tem um cara ali Um meliante ali Ele tá aqui em cima da torre, mano Se eu acertar esse cara Tipo, derrubar ele É meio que GG É meio que GG Eu derrubar ele dali Então tá Pera Enquanto ele tá ali enrolando Eu vou ver se eu acho Uns itens, mano Tipo, pra mim Meio que Se equipar Acertei ele Derrubei Matei Mano Nove kills, velho Mano Não, sério Eu jogo muito isso aqui Puts, grila, mano Mas galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se gostaram Mas ainda Favoritem o vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Caso não for inscrito Porque é muito, muito importante Manda o canal pra todo mundo Estamos chegando a meta aí De 100 mil inscritos Eu não sei se a gente já tá com 100 mil inscritos Quando eu tô gravando esse vídeo Eu não sei Mas, mano Divulga o canal pra todo mundo Mesmo assim, beleza? Então é nóis, galera Até o próximo vídeo Meio as redes sociais Na descrição Twitter, Facebook Instagram O Snapchat A fanpage do canal, ok? E também na descrição Tem um aplicativo do canal Pra Android Então baixa o aplicativo Pra vocês não perder nenhum videozinho Beleza? Então é nóis Falou E fui!